Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Se eu estarei agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia, sabe, como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Esse dia eu te amo a quem nunca pensei Talvez o meu universo espera de nós Eu quero ser curada e ajudar, curar tão bem Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra te ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz E seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz